Vamos falar agora com o Filipe? Filipe tá lá ao vivo no Colégio Status e tem informação legal. Fala com a gente aí, Fê! Falo sim, Flávia! Tô ao vivo aqui do Colégio Status, na turma mais queridinha, parece, né? Porque é o terceirão. Tem alguém ansioso aí pelo vestibular? Sim! Olha isso! Todo mundo ansioso aqui numa rotina de estudos e a gente veio trocar uma ideia, conversar com a Rita. Oi, Rita, tudo bem? Tudo bom. Hoje aqui, né, no colégio, mostrando a turma que é o filé mignon da nossa escola. Eu tava conversando aqui com a galera e, olha, daqui sairão futuros médicos, advogados, biólogos, tem gente com todas as profissões aqui. E aí, como é que deve ser essa rotina aqui? A rotina deles é bem intensa. Eles estudam o dia inteiro, de 7h15 às 11h30 no período matutino e no vespertino eles entram às 13h e saem às 5h30. Fora os estudos em casa, porque toda sexta-feira tem simulado. O terceiro ano tá sempre pronto pra tudo. Afiadíssimo! Vamos falar com alguém aqui, ó. Já tem aqui um aluno. Você é o José? É. José, como é que é essa rotina de estudos? Não é fácil você estudar de manhã e continuar de tarde no colégio. É complicado, só que os professores sempre motivam a gente e os alunos, a nossa sala é muito unida. Então, sempre um motiva o outro a sempre continuar estudando. Qual curso você pretende fazer aí de vestibular? Eu pretendo fazer curso militar, pra seguir carreira militar, que nem meus pais. Muito legal! Tem que estudar mesmo, seguir um caminho aí. Tem mais alguém aqui que a gente possa falar? Você, vai fazer qual curso? Eu quero fazer medicina. Medicina? E aí, como é que é a sua rotina aqui de estudos? Então, é bem puxado e a gente tem que chegar em casa e revisar um pouco o conteúdo, né? Pra não ficar, deixar tudo pra última hora. Isso aí. Ó, tem mais alguém aqui que te falar com você também? Conta pra gente, como que é essa rotina de estudos? Você acha que isso funciona? Você vai conseguir chegar onde você realmente quer profissionalmente? Ah, espero que sim, né? A gente, como a gente passa o dia inteiro na escola, é bom sempre chegar em casa e tentar fazer um resumo, dar uma revisada no que foi passado durante o dia. Legal, ó. Eles estão quietinhos aqui, ó, mas a galera é animada. É ou não é? Sim! Flávia, daqui a pouquinho a gente volta com mais essa turma aqui que estuda bastante, mas também sabe se divertir. Não é isso aí? Que delícia, que delícia essa energia do terceirão. O ensino médio é fundamental pra quem tá pensando aí no vestibular. Vamos se preparar direitinho e o Colégio Status é uma opção incrível. Uma opção excelente pra quem tá preocupado com educação de verdade. Agora...